Boa noite. Coitinha neste, coitinha neste. Deve parar agora, senão... Aidade do Parno... Aidade do Parno... Ou é que vamos... Bamba, umba, umba, umba... Bamba, umba, umba, umba... Élar a dor. Então... Então eu vou fazer isso. Você está bem com o refrão? Eu não, mas... Eu não. Eu não vou fazer isso. Who cares what she feels? Não tem problema, tlusty, 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 tlusty. High hat, high heels, no matter what she feels. High hat, high heels, who cares what she feels? No matter what she feels, high hat, high heels, who cares what she feels? To byl dobrej nápad, no. Je ještě někdo vedle, vedle Míši od vás zpěvák? Není. Vojtěch. Vojtěch. .. .. .. ... ... .. ... Mas isso não vale, eu sempre fui fechado. Eu acho que sim, sim. . 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 To, co právě vidíme, tak to je ťuknutí paličkama o sebe při nepřesném úderu do kotle. . . Tohle se bere v dvanácté lekci pro odstraňovače lupanců. Je to už skutečně kurz pro velmi pokročilí a chce to hodně velkou výtvarnou zručnost. To je hodně aranžovanej záběr. Tyhle, kde je ten? Calstar, to je objevánoj zručností. Takže, když my máme trošku teorie, omlouvám se divákům. Tady máme, jak říkal kolega, typickou ukázku praštění paliček. My musíme tuto amplitudu sprůměrovat podle běhu samotného kotle a to se dělá následovně. Je to tedy ve stopě kotle. Vedeme tušku tímto směrem s průměrem A. Tady došlo k chybě, takhle ne. Zprůměrujeme danou vlnu. Jedeme, teď mi nestačí myš. Ano, takže to musíme znovu. Zprůměrujeme danou vlnu. Tak, kreslíme, je. Kreslíme, ano, tak. Tak, takhle byla ukázka, jak se to nemá dělat. Zprůměrujeme danou vlnu. Na, 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 na. A teď úplně ulítnu. Tady musíme samozřejmě vlnu tak krásně, ano, a teď by to mělo být už ono. High hat, high heels, no. Mě to úplně zňanou, co mě tam rozhodí. Non-alcoholic, non-problem playing. To je tam ale ty vole dobré, dobrá vole pěst na boko. Vám, na, 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 na. 2. La,arness si competition bei té den. A to nezamřáj pestigo to takvá. Abertura 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 11 11 12 E aí? Não, porque... Que tudo bem? É... É... Um, é boa coisa. E de novo. É uma boa coisa. E aí? É bom. Então, você vai ficar um pouco a dia. Eu fico por louça, as caixas caixas, como eu cantarei, e eu cantarei a ver o que eu estou fazendo. mas aqui estamos fazendo um bolo mas na espécie sem banher o vídeo não há nada de bom não há nada de bom não há nada de bom não vou tirar com que você não taguei mas não, não há nada não há nada de bom é barra de bom não há nada de bom A vodka é álcool A gente vai ver o que é álcool Algo é tudo que é álcool Víde-se comprar cigara Vos não é álcool Tem de se verão 4 de pivão Como que eu não se dizem Eu quero ser uma grande cigareta Com o número de 1 de 2 de pivão A co? Mas, mas, mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas Você vai ficar com um litro? Não, não é um litro. Ah, não é, não é. Não, não é. Então, não é um prd, não é? E o outro? O outro? Ele deve ser como o Emptiness. Como o Louis Armstrong. Sim, como o Louis Armstrong e o Emptiness. Isso é horrível. Então, eu realmente gostaria de trabalhar, não é? Nós dissemos que querem fazer tudo isso. Olha só. Estamos chegando com a Siferia. Sim, não quero. Eu estou fazendo RUSS, mas Serra do Néa. Agora tudo o Brasil, vamos lá, a Siferia do Néa. Como o Brasil, você pode trazer um goleiro. A Siferia do Néa. A Siferia do Néa. É um pai do Néa. Obrigado.